Oi meus amores, vamos para mais uma decoração de bolo, tá? Um tutorial. Gente, eu já comecei aí, tá? Já tinha feito a pré-camada no meu bolinho, já tinha passado o xantininho, tá? Deixei o xantininho mais firme, não tá bem hidratado, porque vai vir agora um xantininho bem molinho. Agora, eu fiz aí um pouquinho de azul marinho, gente, porque já pensou? Se eu fosse pintar todo esse xantininho que tá aí no bolo de azul marinho, gente, vai muito corante. Deixa eu falar pra vocês como que eu cheguei nesse tom de azul marinho, tá? Utilizei o azul marinho da iceberg, aí fui acrescentando roxo e preto, tá? Pra chegar nesse tom aí. Foi o próprio azul marinho, roxo e preto, tá bom? Fiz essa misturinha aí pra chegar nesse tom e foi bastante corante, viu? Então, gente, essa técnica aí de você cobrir o bolo, né? Com xantininho branco. E depois vim, exemplo, cores fortes, né? Que você precisa gastar muito corante. Você vem, tinge uma quantidade menor, né? Deixa bem molinho, bem hidratadinho. Bem molinho mesmo, tá? Não tem problema. E você vai tá espalhando aí no bolinho, né? Gente, eu não tô chegando até a parte de baixo com essa cor, porque embaixo eu vou fazer um trabalho de bico, tá? Aí ia ser desperdício, tá? De cor. Então, eu só fiz uma quantidade pra tá cobrindo aí da metade do bolo pra cima, tá bom? Mais da metade um pouquinho. Tô aí com a minha espátula número 9 da loja da Adrey, tá? Que eu sempre indico pra vocês. É uma espátula de acrílico e fica super bom, gente. Super perfeito, né? Tem gente que critica muito espátulas de acrílico, mas eu não. Eu uso sempre, 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 tá bom? E olha que trabalhinho lindo. Aí eu já vou fazer as minhas quinas, vou dar uma cortada primeiro e depois eu vou fazer uma espiral, né? Que eu tô viciada. É não, gente. É a espiral, né? Que super combina com esse sistema. Combina com tudo, né? E tá super em alta, graças a Deus. Porque já economiza um tempinho, né? Porque pra deixar um bolo lisinho, assim, reto, requer mais tempo ainda. E cada um sabe da sua correria, né? Da sua produção. E aí, gente, tô aí, né? Arrumando, tirando excesso, pra depois eu vir fazer o meu... É... Aspiral. Tá bom? Próxima cor, gente. Vai ser... Eu vou trabalhar agora com vermelho. Aquela misturinha lá, tá? De corante em pó vermelho da Arcolo. Eu geralmente uso esse Arcolo, que ele é um custo-benefício e é melhor pra mim. Tá bom? É... O custo-benefício dele, gente, é bom porque ele é em conta. Eu acho que é oito reais que eu pago, né? E aí eu faço fundo com ele. Evita de tá amargando, né? Faço um fundo com ele. E depois eu venho com o meu corante concentrado, né? Corante em gel. Esse é o Extra Forte da Iceberg. Vermelho, morango. E aí chega rapidinho num tom de vermelho, né? Não coloquei muito, gente. Só parece. Mas não foi muito não, tá? Porque se eu fosse usar só corante em gel, ia bem mais. E aí eu dou uma hidratadazinha com leite condensado. Vocês viram que eu tô hidratando por último, né? Primeiro eu acrescentei os dois corantes. O em pó, depois o em gel. E depois eu dei uma hidratadinha só pra finalizar, né? Deixar essa textura assim, sedoso. Tá bom? E agora a gente vai fazer um efeito cordinha no bolo, tá? Esse bico aí é o 32 da Wilton. Tá? É uma pitanga mais fechadinha. E fica bem bonito. Olha, mais de pertinho, gente. Gente, a pitanguinha... Ou a pitanguinha não. A cordinha, gente, é treino, tá? Mas ela, basicamente, ela vem... A gente vem fazendo um formatinho de S meio em pé, né? Um S em pé. E a gente é treino, tá bom? Eu gosto muito de finalizar bolinhos com o feito cordinha. Tanto com o bico 32 quanto o bico 20, tá? Os dois ficam bem legais. E aí, eu vou fazer duas voltinhas aí de cordinha, que vai super combinar. Na verdade, eu tô seguindo o modelinho que a cliente mandou, né? Então, gente, cordinha é realmente a treino, meus amores. Não tem jeito, tá bom? Pega ali, ó. Faz um S. Aí, continua sempre pegando na pontinha de baixo. E uma dica essencial pra trabalho de bico é sempre tá limpando o bico. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Esse bolinho já tá postado lá no Instagram. Quem me segue, viu, né? Postei agora à noite também. Postei umas partezinhas dele, né? Claro que aqui pro YouTube, eu venho, né? Quando eu edito, eu venho falando, né? Falando passo a passo, explicando, tá bom? Mas quem me segue lá no Instagram, viu ele, né, gente? Eu postei lá também. Viu os stories no dia que eu fiz. Então, se você não me segue, já vai seguir, tá? Que você tá perdendo várias decorações lindonas, tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!